Entorpecentes, munições e réplica de arma de fogo foram apreendidas no Vale do Aço. Tudo faz parte de uma ação policial em Timóteo. Segundo a Polícia Militar, um dos alvos de investigação era um homem assassinado por mais de 15 tiros. Isso no fim do ano passado. A reportagem está aqui, pode balançar. As ações da Polícia Militar fazem parte da Operação Férias Seguras. O helicóptero Pegasus da PM sobrevoou a cidade de Timóteo. O alvo desta operação foi o distrito de Cachoeira do Vale. Segundo a Polícia, o objetivo é coibir o tráfico de drogas na localidade e a disputa entre gangues. E a Polícia Militar tem desenvolvido várias ações naquele bairro para conter e prevenir esse tipo de crime. E são crimes relacionados a homicídios aqui de Timóteo? Infelizmente, a gente tem tido alguns homicídios aqui na cidade relacionados ao tráfico de drogas. E nós estamos indo exatamente no CERN, que é essas pessoas que estão traficando. E hoje cumprimos esses cinco mandados de busca e apreensão e tivemos resultados expressivos. Foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão. A polícia apreendeu 16 pedras de craque, pés de maconha, simulacros de pistola, munições e uma balança de precisão. Um jovem de 21 anos foi preso e um adolescente apreendido. Um dos alvos da operação é um homem de 41 anos que foi morto no fim do ano passado. A polícia cumpriu mandados de busca e apreensão na casa da família dele e acredita que o assassinato esteja ligado ao tráfico de drogas. Vaninho Gonçalves Silva, de 41 anos, foi morto em plena luz do dia. No dia 27 de dezembro, o corpo dele foi encontrado com 16 perfurações, 11 delas na cabeça. Segundo a polícia, Vaninho já era alvo da operação antes mesmo de ser morto. O cidadão que foi vítima do último homicídio aqui na cidade de Timóteo, no final do ano passado, ele também foi, nós cumprimos uma mandada de busca e apreensão na residência dele, em virtude que ele já estava sendo investigado pelo delito de tráfico de drogas. Tchau!